A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios dor de mel Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido Isso mexe comigo, me deixa assim sem ação, na contramão Meu peito arde, feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios dor de mel Eu te vi, estava maravilhoso Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios dor de mel Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios dor de mel Eu te vi, tremeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios dor de mel